Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana, este é o canal Ciana Atelier. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma explicação rápida, bem básica, dessa peça aqui, ó. Essa peça, ela tá lá no meu Instagram, tá? E ela fez sucesso, um monte de gente perguntando detalhes e tudo. É importante, gente, que vocês entendam que o meu Instagram, ele não é um espaço de criador de conteúdo. O meu Instagram é pra eu divulgar o meu produto, pra eu vender o meu produto, igual o Instagram de vocês, tá? O meu espaço de criação de conteúdo é aqui no YouTube, tá bom? E assim, eu já ouvi, já ouvi, não, eu já li algumas pessoas falando assim, ah, vem fazer passo a passo aqui no Instagram pra você fazer sucesso igual a gente. Não, não tô afim não, tá, gente? Agradeço o convite. Primeiro que eu não busco sucesso. Segundo que não é, eu não tenho o meu Instagram nem o YouTube por uma questão de status. O meu Instagram é pra eu vender, né? Eu trabalho com isso, eu sou fabricante e eu preciso vender, eu vivo disso. E o meu YouTube é um espaço ajuda ao próximo, tá? Desde o início, inclusive hoje, o canal faz cinco anos, eu vou ver se eu solto mais um vídeo aí hoje pra comemorar, uma peça bem bacana pra gente comemorar os cinco anos do canal. Desde o início, o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas que trabalham na mesma área que eu, com as minhas ideias, né? O acessório pet, ele veio pra minha vida e mudou a minha vida. Eu era lojista, eu tinha uma loja, uma papelaria. E eu fechei a papelaria, né? Papelaria é um ótimo negócio, gente. Papelaria é um nicho que dá muito movimento, sabe? E era uma loja que vendia um pouco de tudo. Não era só papelaria, tinha brinquedo, tinha utilidades domésticas, tinha decoração. Então, assim, era um excelente negócio e eu fechei pra me dedicar a isso. Que isso aqui deu certo na minha vida e se deu certo na minha vida, por que que não pode dar na sua, né? E eu tenho um pensamento de que a gente tem obrigação de ajudar as pessoas. É claro que desde que essa ajuda não nos prejudique, né? A partir do momento que você vai fazer algo por alguém e esse algo vai te prejudicar, a gente perde a obrigação. Mas perante Deus, a gente tem a obrigação de fazer algo pelo próximo. Então, o YouTube é esse espaço, tá? Onde eu passo as minhas ideias, onde eu compartilho com vocês o pouco que eu sei, algumas ideias que vêm à minha mente e não tenho objetivo de sucesso, de status, tá? Então, tá bom. Quando vocês verem alguma peça no meu Instagram, essa peça aqui, ela não é novidade. Ela tá aí, várias pessoas fazem dela. De repente, eu fiz uma decoração diferente, sei lá, né? Quando vocês verem alguma coisa no meu Instagram, se ela não está aqui no YouTube, ou é algo que já tá aí, sabe? Porque eu não costumo ficar replicando peça de outras pessoas. Então, ou é uma peça que já está aí, todo mundo já faz, ou é algo do meu grupo fechado. É importante vocês pensarem nisso, tá? Principalmente o pessoal que faz passo a passo, né? Porque é importante a gente ter um respeito entre nós. Da mesma forma que eu vejo várias pessoas falando, Ah, quer aprender essa peça? Vem pro meu curso, né? E eu poderia, eu saberia, eu sei fazer várias peças que aparecem assim. Eu poderia fazer no meu YouTube, ensinando pras pessoas? Eu estaria prejudicando o meu colega de trabalho. Mesmo que não sejamos amigos, mas eu estaria prejudicando o meu colega de trabalho. Então, tem que ter respeito, né? Eu não vou ensinar peça de ninguém aqui no YouTube, né? E espero uma reciprocidade em cima disso. Mas, assim, é uma peça, se vocês verem, é uma peça que já está aí. Ela já existe, né? Então, não é exclusividade do meu grupo. Se vocês verem alguma coisa que vocês não viram aí no YouTube, nem no Instagram, pode ser exclusividade do meu grupo. Então, eu peço o respeito com relação a isso. Mas isso aqui não é, tá, gente? Essa peça é muito tranquila, olha. Essa, acho que o último vídeo que eu fiz é a mesma montagem, só que com medidas diferentes, né? Essa daqui, ó, é a mesma coisa, olha, até a mesma cor. Olha, essa daqui ela tá embalada, fica um pouco difícil de enxergar. Mas é a mesma montagem, com a mesma cor, porém com decoração diferente. Tá vendo? Mesma coisa, olha. Claro que essa aqui é mais cara do que essa daqui, porque essa daqui tem renda, tem lacinho, tem florzinha, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também na hora de colocar preço, tá, gente? Eu vejo muita gente doando os trabalhos aí. Então, ó, presta atenção. Já tá aqui meio adiantado, tá? Não vou decorar, tô trazendo somente a montagem pra vocês, tá? Mais uma vez, não é peça de criação minha, não saiu da minha cachola. Quando sai da minha cachola, eu falo pra vocês, é filhote meu, né? Mas quando não é, também falo, não é filhote meu, tá? Algumas peças ficam difíceis da gente mencionar a pessoa que fez pela primeira vez, porque é tanta gente fazendo que a gente fica sem saber de onde vem, né? A procedência da peça. Então, né? Tô fazendo aqui uma peça que não é minha, créditos à artesã, não sei quem é. Mas, ó, aqui eu tenho duas fitas coladas, tá vendo? Eu sempre colo com cola líquida de silicone ou pega mil, tá? Ou é uma ou é outra. Eu não passo cola quente quando eu vou colar coisas desse tipo assim, não passo cola quente. A cola quente não me permite fazer isso. A hora que eu for dobrar aqui, ó, a hora que eu for dobrar aqui, a cola quente vai ficar ruim aqui, ó, vai ficar feio aqui, né? É uma coisa que eu me preocupo muito, eu prezo muito pelo acabamento do meu produto. E isso, com certeza, faz a diferença, tá, gente? Então, eu cortei uma fita de trinta centímetros e uma de vinte. Trinta e vinte, tá bom? Essa peça aqui, essa fita aqui de gurgurão dupla face, ó, ela é lá do reino das fitas, tá? Parceiro do canal aí já há uns quatro, mais de quatro anos, né? O canal tá fazendo cinco anos hoje. O reino das fitas foi, o Corvânio foi o primeiro parceiro e o reino das fitas foi o segundo parceiro do canal. Então, ó, fita do reino das fitas, tá? Dupla face de gurgurão. Trinta centímetros, vinte centímetros. Achei o meio, colei as duas e arredondei a beiradinha da fita maior. Arredondei na direção da menor, ó, ela está apontando pra menor. Quem não dá conta de fazer isso no olho, né? A mão livre, pega uma coisinha redonda, coloca assim, ó, marca com uma caneta, alguma coisa, um giz, né? E corta a sua beiradinha bonitinha direitinho, tá bom? Então, tá aqui, beleza? Vou pegar a minha chapinha, vou usar o meu molde, tá? Não, aqui não necessariamente precisaria disso. Eu gosto de fazer as coisas com a chapinha porque, mais uma vez, eu caio naquela história do acabamento melhor, um acabamento perfeito, limpo, né? Então, veja bem, essas peças que tem uma maior do que a outra, elas sempre vão nos dar a opção de fechar assim. E depois eu puxo pra cá, ó. Ou ela vai nos dar a opção de fazer assim. E depois a gente puxa pra cá. Tá certo? São as duas opções que a gente tem. Eu vou fazer assim, com a parte maior pra baixo, porque eu vou puxar ela pra lateral. Tá bom? Então, com a chapinha, eu nem precisaria do molde, porque tá bem marcado aqui, ó. Com a chapinha já quente, né? Eu vou colocar essa parte aqui em cima do meio e vou vincar isso aqui, ó. Quando eu vinco, gente, eu economizo cola, né? A cola é a nossa principal vilã no sentido de acabamento limpo. Então, a cola transborda, né? A cola, quando ela é usada em excesso, ela suja a peça da gente. Então, ó. Com a chapinha, a gente consegue um acabamento melhor. A gente não precisa ficar passando cola nessa parte toda aqui, né? Que muitas vezes, quando a gente faz uma peça com cetim, fica aquele alto relevo, fica feio, né? Olha só. Ó, ela tá firme. E eu não usei um pingo de cola até agora, né? Só na emenda dela aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pontinha aqui e vou juntar ela aqui, ó. Só isso, gente. Só isso. Vou vincar ela aqui. Trago a outra pra cá. Quem não tiver chapinha, é... Dá pra fazer também no ferro de passar roupa. Corta tudo, cola tudo, né? Emenda as fitas todas, pra depois ir lá e fazer um serviço só no ferro de passar ou na chapinha. A fita de pescoço, pra colaborar mais ainda com a nossa peça limpa, ela vai sair daqui, ó. Daqui. Tá? Eu vou colar ela aqui, ó. A golinha vai vir aqui e olha. Olha esse acabamento. Né? Eu tenho mostrado o lado avesso das peças pra vocês verem. É muito importante essa questão do acabamento, viu, gente? Senão, a gente acaba apresentando um produto lambão. Tá? Então, é isso, gente. Gente, 30, 20, a fitinha 60 centímetros, 30 pra cada lado, encaixada nesse buraquinho aqui, né? E aí, a decoração, ela vai a gosto de cada um. Aqui, eu usei micro lacinhos. Isso aqui é uma florzinha de alumínio. Então, isso aqui se chama passamanaria. Pa-sa-ma-na-ria. Tá bom? Essa daqui, eu usei... Mesma coisa, tá? Mesma medida, né? Tem a rendinha preguiada aqui embaixo. A passamanaria em cima, pra dar o acabamento. Aqui é um lacinho de 20 centímetros, fita 5, com pontinha. Esse é um apliquezinho de acrílico, né? Florzinhas de ultrassom. Aqui é uma verdinha embaixo da rosinha, pra poder parecer a folhinha. E aqui, eu usei pérola de ribite, tá? Aqui, ó. Só isso, gente. Olha. Olha esse acabamento. Olha que bacana. Tá? Não tem segredo. Não é filhote meu. Tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like bem gostoso. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se tudo der certo, eu volto ainda hoje, trazendo pra vocês um vídeo bacana de comemoração dos 5 anos do canal Ciana Ateliê. Onde a gente tá aí junto, né? Estamos hoje com 31 mil seguidores. Um pouco mais de 31 mil seguidores. E o que mais importa, gente, não é quantidade de seguidores. O que mais importa são as pessoas que se beneficiam com as dicas, com os passo a passo, com tudo que eu trago aqui. Isso é o que importa, tá? A mim, a minha satisfação maior é quando eu leio algo do tipo, Silvana, você tá me ajudando a colocar comida na mesa da minha família. Sabe? Isso já aconteceu. Essa frase já veio pra mim. E é isso que me deixa, assim, muito feliz. É isso que faz o canal dar certo. É isso que faz com que o canal, que eu me sinta feliz estando aqui com vocês. Tá? Porque o objetivo é esse. Então, beleza. Beijo grande, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL